Seja bem-vindo a Unigran Rio Barra da Tijuca, uma nova infraestrutura preparada para receber todos os nossos alunos, todos os nossos professores e toda a população. Nós temos 34 salas de aula, 33 laboratórios e 39 consultórios médicos novinhos com todos os equipamentos modernos para as boas práticas e experiências dos nossos alunos. Além de toda essa infraestrutura da Universidade, nós também temos uma policlínica que atende mais de 20 especialidades médicas, atendendo gratuitamente a população, além do atendimento odontológico. Cediamos também a clínica da família para que possamos ofertar mais experiência para os nossos alunos. Venha conhecer nossa infraestrutura, venha conhecer os nossos cursos. Nós temos seis cursos de saúde, medicina, odontologia, psicologia, enfermagem, biomedicina, estética, nos turnos manhã e noite e estamos ofertando também o curso de direito no turno noite. Nossa estratégia de ensino e aprendizagem é baseada em pequenos grupos de aprendizagem com a construção pelos próprios alunos e utilizando desde cedo as unidades de prática da nossa unidade. Aqui na Unigran Rio Barra nós temos dois laboratórios para aprofundamento do estudo sobre o corpo humano. Esse laboratório com peças sintéticas, como você pode observar, essas peças novas, nós também contamos com tecnologias educacionais de última geração, como por exemplo a mesa sectra. A mesa sectra, além de tornar a sua aula muito mais dinâmica, ela permite o aprofundamento do estudo de anatomia, embriologia, histologia, exames de imagem, também casos clínicos reais que você pode aprofundar o seu conhecimento junto com o seu professor. Como um segundo laboratório de anatomia, nós temos um ambiente físico diferente desse aqui, mas que nós temos tanto peças anatômicas como cadáveres conservados em tanques com formol, que são disponibilizados para os alunos e os professores nas aulas práticas e também para os estudos em grupo. Estamos com uma clínica odontológica incrível. Nossa clínica é totalmente nova, com equipamentos de última geração. Nós temos aqui raiz-x de periapical digital, panorâmico, nosso microscópio óptico, fotopolimerizadores, aparelhos de ultrassom, todos os equipamentos disponíveis para os alunos atenderem os nossos pacientes. Aqui na Unigran Rio Barra, a simulação realística é parte constante do processo de ensino-aprendizado das diferentes disciplinas de saúde. E por que isso acontece? A simulação, ela não é só uma tecnologia, ela é uma ferramenta de ensino. É uma ferramenta que nos permite trabalhar algumas habilidades dos alunos, como seu processo comunicativo, a interação interpessoal, tomada de decisão, dentre muitas outras opções. Sejam bem-vindos à nossa biblioteca da Unigran Rio Barra. Então, bora conhecer um pouquinho desse espaço. Temos mais de 11 mil títulos nessa biblioteca. E o acervo é aberto para todo mundo. Eu, particularmente, adoro vir pegar informações confiáveis no melhor lugar. Com um ambiente desse dá até vontade de estudar, né? Aqui na Unigran Rio, a gente tem armários disponíveis para a gente ficar mais à vontade enquanto lê. Temos seis salas que são maravilhosas para o aprendizado. Eu venho sempre para cá. Para quem não consegue estudar em casa, é uma ótima opção. Aqui também temos a sala de descanso, que é a minha parte favorita da faculdade. Quando a gente tem um longo dia de estudo, a gente só vem para cá e vem se divertir, ver séries. O que te deixa relaxado, né? Nessa sala fica difícil não relaxar, né gente? Vem nos conhecer. Venha conhecer a nova estrutura da Unigran Rio Barra da Tijuca. T. 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 T.